Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus conosco. E estamos estudando exatamente sobre a vida de Jesus, sobre as profecias se cumprindo cabalmente nele em sua primeira vinda e chegaremos até a sua segunda vinda, passando pelos nossos dias. Então, no programa de hoje, conversaremos sobre as profecias cumpridas em Jesus na primeira vinda, falando hoje sobre o sacerdócio de Jesus. O que é isto? O que isso significa? Vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine. Fique aí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou melhor, o Messias. O Messias prometido, o Messias de Israel, seria sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isto está em um dos salmos messiânicos, que é o salmo 110. Um dos salmos que foi mais repetido, mais citado no Novo Testamento. Vamos ver o versículo 4, nos diz assim. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, sacerdote, sabemos qual é a sua função. A função do sacerdote é ser este elemento, este elo que leva o homem a Deus, que intercede, é aquele que vai fazer o ofício sacerdotal, é que vai preparar os sacrifícios para que aquela pessoa, aquele adorador, seja aceito diante de Deus, o sacerdote. Sabemos que hoje, nos nossos dias, em Israel, os sacerdotes, os Coen, estão sendo preparados para se levantar o terceiro templo. Mas que significava exatamente ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Sabemos que todos os sacerdotes em Israel são levitas, são da tribo de Levi, são da família de Arão, a família sacerdotal. Moisés e Arão, irmãos, filhos, ou da tribo de Levi. E todos os sacerdotes viriam ali da tribo de Levi, da família de Arão. E como está esse Melquisedeque aqui? Vamos vê-lo em Gênesis, no capítulo 14, de 18 a 20. Nós vamos conhecer este personagem, Melquisedeque. A Bíblia diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e lhe deu Abraão o dízimo de tudo. Esta é a primeira vez que nós vamos ver este personagem, Melquisedeque, citado nas escrituras. Bem na história do patriarca Abraão. Quando Abraão teve esse encontro com Melquisedeque, Abraão ainda não tinha a sua família, os seus filhos, a sua descendência. Foi quando Ló foi cativo e Abraão lutou contra aqueles reis lá de Cinear, aquela coligação, trouxe lá do norte, trouxe Ló e todos os seus pertences e as pessoas, os prisioneiros de Sodoma, de Gomorra, que foram levados por esta coligação destes cinco reis. E então, quando Abraão está ali, trazendo os despojos, entregando os cativos para Sodoma, ele tem este encontro com este rei de Salém, o rei de Jerusalém, chamado Melquisedeque. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Para nós, é interessante pensar que antes de ter sacerdotes em Israel, antes de ter a nação de Israel, Deus já tinha sacerdote. Deus já se havia revelado a homens como Melquisedeque. E Melquisedeque traz pão e vinho, que Jesus usa estes dois elementos na nova aliança. Ali na Páscoa, Jesus toma o pão e o vinho e estabelece a ceia do Senhor. Quem é este Melquisedeque? O escritor da Carta aos Hebreus, no capítulo 7, vai nos descrever Melquisedeque como um tipo de Jesus. Ele não era da nação de Israel. Ele não era da tribo de Levi, pois Levi nem existia ainda. Levi é filho de Jacó, que é neto de Abraão. E nem existia ainda. Isaac nem tinha nascido ainda, quando Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão. E não somente ele traz pão e vinho. E ali, em outras palavras, eles tomam a ceia. E Abraão entrega a sua oferta. Ele dá o dízimo de todas as coisas a Melquisedeque. Antes dos sacerdotes, antes do sacerdócio em Israel, Deus já se revelara a Melquisedeque. Existe um livro muito interessante, que foi escrito, chamado o fator Melquisedeque. Ou seja, pessoas que, tribos, nações, onde nunca chegaram missionários, onde nunca chegou a palavra de Deus, mas chegou a revelação do Senhor. Melquisedeque, ele recebe a revelação do Senhor muito antes de Jesus vir ao mundo, muito antes de Abraão ter a sua família estabelecida, a nação de Israel estabelecida. E a promessa, através de Davi, através do Salmo 110, no Antigo Testamento, e este texto que é tão citado no Novo Testamento, nos diz que Jesus, ou que Yeshua, ou o Messias, o Messias prometido, seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu quero que você leia Hebreus, capítulo 7, e veja como o escritor da Carta aos Hebreus, que possivelmente pode ser Paulo, ele descreve a respeito de Melquisedeque e do sacerdócio do Messias, do sacerdócio de Jesus. Jesus cumpre este sacerdócio na sua primeira vinda. Vamos ver? Está escrito em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente, se interpreta rei de justiça. Melquisedeque, seu nome significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou Shalom, paz, cidade da paz, Jerusalém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não significa que este Melquisedeque não tivesse pai, mãe, mas significa que a Bíblia não registra as suas raízes. Está escrito aqui, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O escritor da Carta aos Hebreus está dizendo que Melquisedeque é um tipo de Jesus. Ou seja, ele não tem princípio de dias, não fala a sua idade, não fala mostrando como é Jesus, rei eterno. E o sacerdócio de Cristo é superior ao dos levitas. Continue lendo aí em Hebreus 7. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E, em Hebreus, diz o versículo seguinte, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus, a carta aos hebreus, escrita para os judeus, ela nos mostra a superioridade de Cristo acima de todo ritual judaico. nos mostra o sacerdócio de Cristo, do Messias, superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio segundo Melquisedeque. Bem, queremos estudar a fundo a respeito deste assunto, então, nós vamos dar uma paradinha aqui e nós vamos orar. Mas estaremos continuando este assunto nos nossos próximos programas. vamos orar ao Senhor, a este Jesus tão maravilhoso, que é sacerdote, que intercede por nós, por mim e por você diante do Pai. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe e entregue-se a Jesus. Agora. Vamos lá? Senhor, reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconheço, Jesus, que Tu és sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que estás acima de todo sacerdócio terreno, que és Senhor, que és o Messias prometido, que és eterno. e eu me entrego em Tuas mãos para que o Senhor possa habitar em mim, perdoar os meus pecados e encher a minha vida da Tua doce presença. Senhor Jesus, apaga os meus pecados e dá-me um novo coração, um coração semelhante ao Teu. Amém. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão passando por momentos difíceis, de enfermidade, de luto, de necessidades. Alcance os seus corações agora, cada pessoa que nos assiste, receba a Tua bênção, receba cura ao que está enfermo, libertação ao que está oprimido, receba paz ao que está aflito, receba a resposta do Senhor, aquele que necessita da Tua ajuda e receba a Tua doce presença, a Tua intercessão a todo aquele que está ligado contigo nesta oração. abençoamos cada lar, cada família, no nome precioso de Jesus, o nosso sumo sacerdote, amado e maravilhoso. É no nome dEle que oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A Ele seja toda glória, a Ele esperamos com todo entusiasmo no nosso coração. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá.